Bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com vocês é o Pada. Estamos aqui jogando um pouquinho de Fall Guys, evite portas falsas e corra até o final. Essa aqui é a primeira, vamos tentar chegar na final aqui mais uma vez. E como vocês já sabem, está bem complicado chegar, porque a galera está ficando cada vez mais viciada. E agora eu acho que eu consertei o cabo do meu Playstation. Só vamos então, ver se meu controle vibra, cara. Eu não gosto de controle que vibra. Só vamos, passei, passei. Irmão, eu passei aqui. Eu passei como? Eu passei meio que escoltado aqui na parada. Eita, essa aqui vai ser braba, hein. Só vamos aqui, só vamos. Caraca, caraca, eu passei carregado, eu passei carregado. Só vamos aqui então, só vamos aqui, só vamos aqui, só vamos aqui. Irmão, passei carregadão aqui como? Caraca, vai, vai, só que eu vou passar, não vou, não vou, vou. Eu sou 45, 45, 45. 5, eu passei. E aí, classificado, primeirão. Primeirão classificado é bem mais tranquilo. Vamos ver, vamos aguardar aqui os próximos, vamos ver. Vamos lá. Próximo aqui. Vença os obstáculos e corra até a linha de chegada. Salve-se quem puder. Esse aqui é bem maneiro, mas diminuiu a quantidade de pessoas, hein. De players. Quantos são agora? Quantos são os que ganham? Quantos são? Só tem 45 que passaram. Quantos ganham? Vamos ver. 33 classificados. Esse aqui dá pra ir na frente. Fazer na meiuca, se ninguém me empurrar, dá pra ir na meiuca. Ah, já me empurraram. Já me empurraram, já rolei, já rolei, já rolei ali. Rolei igual um toletão ali. Vamos aqui nessa meiuca. Vamos na meiuca com todo mundo aqui, ó. Só empurra, só empurra, só empurra e vai. Isso. Aqui, ó. Empurra isso. Aí, vamos aqui. Ih, vamos ficar travado, hein. Vou girar a travada aqui e vai. Vai, vai, vai aqui, vai aqui. Aí, pronto, passando. Será que eu chego? Será que eu chego aqui primeiro, óbisque? Não posso ser trollado, não posso ser trollado. Todo mundo aqui pelo cantão. Yeah, passei. Show. Passei entre os 10, hein. Gostei, foi muito boa. Combinação perfeita. Memorize os ícones nos pisos. Quando o ícone aparecer na tela, vai para o... É, esse daqui... Vou te falar que as vezes que eu ganhei... Eu ganhei... 70, 80%... Ih, que cagada. Porque... Pois que eu entendi. Vamos lá. Laranja. Laranja, laranja, laranja. Aqui é laranja. Laranja, uva. Laranja, uva aqui. Laranja, uva aqui, ó. Laranja, uva. Vamos ficar aqui. Laranja, uva. Vamos ver o que vai aparecer lá. Eu não entendi. Vai aparecer uva, quer ver? Não, laranja. Eu vou falar que nem o laranja está ok. Pronto. Não caiu ninguém. Ah, caiu um cara ali. Vamos lá, de novo. Laranja, laranja. Uva, uva, laranja. Melancia ali, ó. Uva, laranja e melancia. Uva, laranja e melancia. Quase que eu caí, cara. Tava olhando pra frente. Vamos ver se vai cair mesmo. Melancia na frente. Uva. Ah, eu caí. Eu dei mole. Eu dei muito mole, cara. Eu dei muito mole.